Música Fala pessoal, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. O acordo por Jean-Pierre. Os guris não treinaram no profissional hoje. Ah, o Renato não estava também. Vamos falar mais sobre o Grêmio, que tem jogo mudado na Federação Gaúcha de Futebol. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. É isso aí, o primeiro depósito até R$ 100, você ganha 20% de bônus se inscrevendo com o meu código promocional. Bom galera, vamos lá, porque o Grêmio jogará sexta-feira contra o Novo Hamburgo na Arena. O jogo era sábado, passou para sexta, 8 horas da noite. A Federação Gaúcha de Futebol alterou a partida do Tricolor, tendo em vista pedido dos órgãos de segurança pública. E aí, a equipe do Grêmio vai jogar contra o Novo Hamburgo e o Tricolor joga na sexta-feira para o seu torcedor. Quem comprou o ingresso que estava previamente vendido para sábado, vale na sexta-feira. Lembrando que é apenas nesta quinta-feira que abre o público em geral. Então, quem comprou para o dia 25, está valendo no dia 24. Vamos lá, porque sexta-feira então tem essa partida, transmissão da equipe da Rádio Bandeirantes. Treino hoje, portões fechados e Renato não estava com o grupo de atletas, tá? O técnico Renato não comandou a atividade. Ele volta apenas nesta quinta-feira no trabalho que acontece no CT. Eu confirmei que ele não estava e que isto tinha sido um acordo prévio entre o Grêmio e o treinador. Mais do que isso, quando o acordo prévio havia sido feito, o técnico Renato Portaluppi e o Grêmio não sabiam que o Grêmio jogaria na sexta-feira. O jogo estava marcado no sábado. Então, o treino forte foi justamente nesta... seria justamente nesta quinta-feira quando ele voltaria. E o treino hoje foi mais leve e o Grêmio vai fazer um treino forte prévia do jogo na quinta-feira. O técnico tricolor então não estava, a atividade foi comandada pelos auxiliares técnicos do comandante. Treino que não contou com a presença dos garotos. Gente, Ronald, Zinho, Rubens, Cauã Kelvin não treinaram com o grupo. Não sei exatamente o motivo pelo qual isso não aconteceu, mas consegui confirmar que os atletas não participaram da atividade. Depois de receberem uma minutagem contra o São Luís e o Injuí, nós já tínhamos a informação de que eles não treinariam sempre. Eles volta e meia treinariam com o grupo, mas jogariam sempre no sub-20, completariam atividades ou então participariam de treinos em algumas das oportunidades. Não treinaram hoje com o grupo de atletas estes garotos que há uma expectativa de que possam ganhar minutagem com o passar do tempo. Em especial por parte do torcedor Ronald e também o Zinho, jogadores que têm aí suas características que se agrupariam dentro desta equipe do Grêmio de uma forma que o tricolor pudesse aproveitá-los. Vamos passar para o último assunto desse vídeo? Jean-Pierre. Grêmio e Jean-Pierre chegaram oficialmente a um acordo de rescisão. Jean-Pierre não é mais jogador do Grêmio. Houve um acordo da seguinte maneira. Jean-Pierre vai receber R$ 3 milhões nos próximos três anos. Se por ventura o Jean-Pierre acertar com uma nova equipe do futebol, seja ele qual for, este acordo de R$ 3 milhões cai pela metade, de R$ 3 milhões para R$ 1,5 milhão por parte do Grêmio para pagar ao atleta. Antes, se o Jean-Pierre voltasse a jogar, o Grêmio seria ressarcido financeiramente. O que se acordou entre as partes, os advogados do jogador e a equipe do Grêmio? Que o Grêmio fica com 10% dos direitos do atleta no que diz respeito a uma possível venda. Digamos que o Jean-Pierre jogue aí em qualquer outra equipe do futebol, desempenhe tecnicamente e possa automaticamente ser revendido. Aí o Grêmio tem 10% dos direitos. O que eu ouvi? Jean-Pierre está focado no futebol sete, não deve voltar ao futebol profissional, mas o Grêmio se acautelou. O que também eu ouvi? Que a direção do Grêmio foi orientada, chegaram a uma conclusão, acho que essa é a melhor palavra, melhor do que orientação, a fazer o acordo. Olha, vamos fazer esse acordo dessa forma, da maneira como está sendo posto aí, que a gente está acordando e que a gente tem conhecimento que está passando para vocês, para conseguir se liberar dessa situação. É uma situação que estava um tanto quanto insustentável já, parecia uma novela sem fim, chegou ao final essa situação e esta é uma condição que chama a atenção do que diz respeito ao acordo. Jean-Pierre não é mais jogador do Grêmio, a partir de agora o tricolor paga o atleta em 30 parcelas de 100 mil reais. Em próximos três anos aí ele vai receber esse dinheiro. Importante dizer que se ele fechar com outro clube, automaticamente cai para um milhão e meio. Se o Grêmio já tiver pago um milhão e meio, por exemplo, e ele assina com outro clube a partir desse período, automaticamente fica esta questão da não pagamento de uma parte a mais. Ah, eu quero só dar para vocês um destaque aqui, que essa informação dos garotos não treinarem foi o Eduardo Picão, que trouxe em primeira mão. Eu estou repercutindo aqui porque eu consegui confirmar depois que ele trouxe o Eduardo Picão, que agora está lá com o meu grande parceiro César Cidade Dias lá no canal do CCD. Aliás, hoje tem entrevista do Ronald lá no canal do CCD à noite, tá bem? Deixa o teu like, teu comentário, te inscreve. Até a próxima, um grande abraço. Fui!